Jogando granada! Aviso! Máquina de morte inimiga girando! Cargas prontas! Arca fora! Bomba desarmada! Bomba desarmada! Bomba de trânsito! Bomba de trânsito! Sim, uma sentonela pronta para desbarro! Vire a ela. Jogando granada! 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 O granada! Jogando granada! Jogando granada! Estou cheio. É uma bomba no ar. Deixa comigo. Medo junto. Cuidei das feridas dele. Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Preparem-se. Atingido. Intervalo. Demolição. Eliminem o objetivo. Granada! Ameia! Ameia! Jogando granada! Jogando granada! Branco-atirador eliminado. Feito! Menos um. Vamos! Vamos! Levante a caminho. Modificando. Sentinela pronta para disparo. Contato! Sem munição. Bomba armada. Franco-atirador para baixo! Bomba desativada. Modificando. Sem munição. Sem munição. Levante o caminho. Verifiquem o tempo. Bomba no ar. Levante o caçador despachado. Sexta básica aliada a caminho. Baixa confirmada. Elecline to strike. Vivo a caminho. Recarregando. Ameaça eliminada. Perfil da missão não alcançado. Seals, retornar à base.